A Prefeitura de Aracatuba abriu hoje o processo de licitação para empresas interessadas em assumir o transporte público na cidade. A repórter Jéssica Tabos está ao vivo e tem mais informações pra gente. Olá Jéssica, quais são as últimas informações? Oi Andréia, bom dia pra você, bom dia pra todos. É isso mesmo, o aviso de licitação foi publicado hoje no Diário Oficial do Município. As empresas interessadas em assumir o transporte público de Aracatuba devem entregar a proposta de preços até o dia 16 de agosto. Lembrando que vai ser escolhida a empresa que cumprir as exigências da Prefeitura como ônibus com no máximo 6 anos de uso, ar-condicionado, Wi-Fi, sistema de monitoramento por GPS que permita o passageiro acompanhar o trajeto em tempo real por um aplicativo de celular e ampliação de número de paradas para que os usuários não andem a pé mais do que 450 metros. Inclusive o mais importante, a tarifa mais barata, né? Bom, a atual empresa de transporte coletivo de Aracatuba, Andréia, atua, opera há mais de 40 anos aqui na cidade e como a gente sempre acompanha aqui no SBT Interior, ela é sempre alvo de reclamações pelos próprios passageiros, né? Eu volto com você aí no estúdio.